E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera eu listei as 10 piores compras do GTA Online Todos nós sabemos que ultimamente as coisas aí vem saindo muito caro, mas eu vou colocar aqui custo-benefício, valor, se vai ser útil ou não pra você Cara, só pra você ter noção, 8 milhões se você for comprar da Rockstar você vai pagar quase 200 reais Então tem que pensar bem antes de comprar em as coisas, então lembrando que isso aqui é a minha opinião, você pode deixar a sua, fica à vontade Bom galera, e o primeiro aí é esse avião cara, ou seja, saiu nessa última atualização até o momento desse vídeo E ele custa uma bagatela de 5.918.500 Bom, o primeiro da nossa lista é esse avião aí recém-lançado Bom galera, eu vou colocar aqui os pontos fracos desse avião Ele é um avião de guerra, obviamente é pra você ir pra uma sessão pública e tentar destruir pessoas ou talvez evitar ser destruído E ele é basicamente lento, ele é lento, mas é lento, se você estiver pilotando ele você tem só a opção de distribuir aquelas bombas por baixo E você precisa aí de uns dois amigos pra usar as metralhadoras dele E ele é facilmente cauterado por um jato, um laser, um hydra Que é super rápido, tem teleguiado E não vale a pena o investimento de 6 milhões cara Mano, vai ficar quase 7 nesse avião Muito lento cara, horrível Esse avião é simplesmente horrível Então ele é o primeiro da nossa lista porque foi recém-lançado aí Então, fica longe desse bicho aí Bom galera, em segundo o maravilhoso iate luxuoso Que você vai ter que desembolsar só pra comprar São 3 modelos Um acho que é 6 milhões, o outro é 7 milhões E o outro é 8 milhões Pra você colocar alguns detalhes de ouro vai ser quase 1 milhão Bom, o mais caro vai, você vai gastar mais ou menos uns 10 milhões nesse iate E é basicamente uma casa no mar Se você quiser se locomover você não pode A não ser que você pague para o comandante do iate E obviamente cara, não vai acrescentar nada na sua gameplay Cara, se você tem muito dinheiro Talvez seria legal comprar Mas em relação aos valores que você paga Pra você ter dinheiro na sua conta Ou que você tem que jogar Galera, não compensa comprar esse iate Você vai deixar ele estacionado lá E se quer vá usar, moleque E só tem uma banheirinha, uma cama Tem uma banheira, uma cama E mais nada Não vira galera, não compensa Então o iate Tô fora Bora pro terceiro E o terceiro é um avião pintado a ouro Ou banhado a ouro Que custa nada mais, nada menos do que 10 milhões Bom, o fato dele ser de ouro não justifica o seu preço Até porque é um avião praticamente inutilizável Eu acredito que você Ou quem tenha comprado Ou quem pensa em comprar Vai usar muito esse avião Ele só é luxuoso na parte de dentro A questão da champanhe Mas não justifica, galera Você pagar 10 milhões Ou seja, com esse dinheiro Dá pra você comprar outras coisas Até mesmo Aquelas empresas Pra você gerar dinheiro Então Esse avião aí não vale a pena 10 milhões É pesado, moleque Que isso Bom, dessa vez É um helicóptero Da mesma família ali Daquele avião Certo? Banhado a ouro Nossa, coisa linda Mas é outro helicóptero Outra coisa que, na minha opinião É uma compra ruim Porque você vai ter que desembolsar aí 5 milhões e uns quebrados Pra ter esse helicóptero Sendo que você pode ter o helicóptero igual Um pouquinho abaixo dele Por um preço menor E tem gente que faz cada esquema aí Pra você usar helicóptero Pra você usar helicóptero É uma coisa tão simples, cara Desembolsar 5 milhões Pra comprar um helicóptero Só porque ele é pintado de ouro É meio loucura, galera Então não vale a pena E ele faz parte Dessa lista aí Das piores compras Deus me livre Bom, o quinto, galera Esse veio com uma proposta bem legal Mas que, na realidade Não é tão legal assim Que são as casas, né Até na época Era dado como mansão Mas de mansão não tem nada Bom, essas casas Elas custam Elas custam mais ou menos Uns 700 mil Pra você ter ela E é meio bizarro Sabe por quê, cara? Porque você só tem duas entradas na casa Você não tem como ter acesso à lateral Se você não sair pela frente dela E a mesma coisa em relação à garagem, galera Se você entrar com um carro Na sua garagem Você precisa sair da garagem Pra entrar dentro da casa Se você comprar um apartamento O apartamento O elevador vai te deixar você na garagem E quando você entrar pela garagem O elevador vai te levar Para o apartamento Nessas casas, não, cara E tipo Foi bem decepcionante Não compensa você comprar É melhor você comprar aí Um apartamentozinho Até mesmo aqueles que Dá pra você customizar Um pouco mais caro Mas essas casas aí Foram furadas, mano Você não ter acesso Ao quintal À frente À varanda Você tem que sair pela porta da frente Você não tem porta do fundo Dos fundos Então Não vale a pena, cara O dinheiro investido Bom, pessoal Talvez temos A pior compra Na minha opinião Que é esse barco aí, cara Tuf Um milhão E duzentos mil Nesse barco Cara, esse barco é simplesmente Bizarro, mano Não Pra mim ele tinha que ser Cem mil E olha lá Tipo, ninguém usa barco Ainda mais um barco Desse lento Que sol Caramba, mano Bom Se você pagou Um milhão e duzentos Nesse barco Que você jogou Dinheiro no lixo Porque sinceramente Ele não serve Pra nada Não tem nenhuma utilidade Talvez pros serviços Aí do online Até funciona Mas pra você ter ele Vai comprar E vai deixar guardado E nunca vai usar E se usar Não vai gostar É lixo Ruim Ruim Bom, galera Temos mais uma compra Ruim Que é o Laser Bom Talvez ele não tenha Sido lançado ainda Mas em breve A Rockstar Vai lançar Ou seja O Laser É aquele jato Que a gente encontra No Forte Na base militar Todas as vezes Que a gente vai lá E a Rockstar Ela vai trazer Esse jato Ou seja Você vai poder Comprá-lo Por seis milhões Cara Como pode Isso é absurdo Velho Seis milhões De dólares Num jato Que você Pega ele De graça Se você tiver Um hangar Mano Ali no Na base militar Você vai ter ele De graça O porquê Você vai pagar Seis milhões Num jato Desse Provavelmente Vai ter Customização Mas Não compensa O investimento Sendo que o Hydra É um jato Que custa Três milhões De dólares Não vale a pena Galera Compra Lixo ruim Bom E oitavo São os Armazéns Que é aqueles Negócios Que você faz Dentro do jogo Em busca De dinheiro Para obter As DLCs E como você Pode ver Galera Esses armazéns Eles tem Três tipos Tem o pequeno O médio E o grande Eu acho que o pequeno A quantidade de caixas Que você pode Armazenar nele É de 16 caixas Certo É O segundo Se eu não me engano Você vai pagar Mais ou menos Uns 400 mil Aí No No pequeno No médio São 42 caixas Você vai pagar Em média Quase um milhão Quase um milhão De 42 caixas Que é O médio E temos aí O grande Obviamente Com o grande Você vai poder Lucrar mais Só Só que As diferenças De preço Desses Desses Armazéns É exorbitantes Cara Só por causa De uma localização Zinha Como vocês podem ver Esse custa 3 milhões E 500 Para 111 caixas É Temos esse De 2 milhões 135 mil Que é A mesma coisa E você vai conseguir Encontrar Um De 1 milhão E 900 Sendo que É a mesma coisa Olha esse daí É pertinho Um do outro Ele custa Ele custa 3 milhões E 200 Ou seja Se você quiser lucrar Compre o maior Mas Dentre eles Você vai ter uma diferença De 1 milhão E 900 Para 3 e 200 Cara É absurdo Isso né mano Meu Deus do céu Vem cá Você que tem esses armazéns Compensou a sua compra Será que você conseguiu O dinheiro investido Comenta aqui embaixo Eu gostaria muito De saber Porque sinceramente Eu não Usei Eu não comprei Isso daí Eu não fiz as missões Para saber Com mais informações Se os lucros São bons E como é que funciona Eu sei que Para entregar Isso aí Deve ser triste né Então Essa aí É a oitava Pior compra Da nossa lista Então vamos para a nona Bom pessoal A nona É mais um negócio Que você pode fazer aí Dentro do jogo Dessa vez Com É A MC né Que é dos bikers Lá E Você comprando Ela galera Você Vai ter Algumas opções Aí Para fazer dinheiro Como documentos Falsos Maconha Dinheiro Falsificado Metafetamina E cocaína Cada um Desses armazéns Aqui Eles vão custar Uma grana Então Como vocês estão vendo Dependendo da localização Aí Ele vai custar mais Ou vai custar menos Só que em relação Aos lucros Galera Segundo informações O único aí Que você consegue Pegar um dinheirinho Um pouquinho mais rápido É o de cocaína O restante É muito lento Não dá lucro Não vale a pena Você comprar Se você Eu vou comprar Todos os armazéns Que você pode comprar O de documentos falsos Maconha E tal Você pode ter vários armazéns Durante Na cidade Lembrando que você Vai ter que fazer Algumas entregas Também E isso pode Dar problema Você pode pegar Players aí Na sessão Que pode atrapalhar E O único ali Que vale Mais ou menos A pena Um investimento É o armazém De cocaína Então Se você Tá pensando Em fazer dinheiro Com O clube Dos motoqueiros Aí Os bikers Compra aí O de cocaína Porque o restante Não compensa E Como eu disse Alguns locais São bem carinhos Cara Porque Dependendo De onde você comprar Vai ficar mais longe Pra você fazer As entregas Aí complica um pouco E pode Você pode levar Um prejuízo aí No seu dinheirinho Então O nono Seria esse Se você tem Você pode confirmar Isso que eu tô falando Que o de cocaína É o que dá mais dinheiro Que você tem um lucro Melhor E os outros Nem tanto É Triste hein Bom Vamos para o último Galera Bom pessoal E por último Temos Ele Vocês sabiam Vocês sabiam Mas No seu Maze Bank Você pode ter um Cofre E pra você ter esse Cofre Você tem que gastar Você tem que gastar 335 mil dólares Bom Não é uma quantia Tão grande assim Em relação As quantias Que a gente já falou Aqui Nos outros itens Mas Você sabe Pra que serve Esse cofre? Hum? Pra que serve Galera? Alguém sabe? Ah Dinata Pra guardar O dinheiro Ué Mas Você já não guarda No banco Pra que Esse cofre Aqui Você vai estar Mais protegido Nesse cofre Alguém Vai invadir A sua conta Né Pelo jogo E hackear O seu dinheiro Como é feito Na vida real Não cara É uma compra Inútil O cofre Não serve Pra nada Mano A não ser Pra Embelezar Você pode vir aqui Abrir ele E admirar Alguns dólares Se você tiver Mas ele não serve Pra nada 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 Então uma compra Insignificante Tem muita coisa Que não serve Nesse jogo Mas Esse aqui Sinceramente Você não vai estar Mais protegido Sério É É só pra ter Mesmo Isso aí Deveria vir Sem Cobrar nada Galera Sem cobrar nada Eu acho que Ficaria legal Ter um cofre Até legal Mas Cobrar 335 mil Pra esse cofre É um desperdício De dinheiro Não vale a pena Então Tá aí Bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu traga Outras coisas Melhores compras As piores DLCs As melhores DLCs Eu já pensei bem Atrás Fazer as melhores DLCs Quem sabe Eu trago aí Num próximo vídeo Comenta aqui embaixo Qual que você gostaria Das listas aqui Que a gente poderia fazer Lembrando galera Se você tá precisando De dinheiro aí Quer gastar menos É só você ir na ShakeMod Se você usa aí O GTAzinho No PC Você vai ter uma continha Bem legal lá Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E fui